No contra-ataque desce os pequeninos. Robertinho gosta disso, velocidade, ele põe aqui na esquerda. A gente do Robertinho vai pra ali de fundo, vai tentar o cruzamento. De bico, levantou no toque! Chama que ele vem! Gol! Do retiro! João Diva tentava colocar a frente, Cacado ganha. Outra vez o Robertinho na velocidade, ele é o todo. Contra-ataque no gol, o Robertinho vai pro giro, dominou, prendeu 3 contra 2, lançamento longo. Entrada grande área, é pro Ian, vai pra batida! Chama que ele vem! Gol! Do retiro! Concentração do Dalua, pode ser o terceiro dos pequeninos. Nada ocorreu pra bola, batida! Chama que ele vem! Gol! Do retiro! Também é o longo, na ponta esquerda, vai descendo o Pedro Castro, 27, as costas, abre o giro. É 2 contra 1, já meteu o Rafael Juro. Pode bater, parou, pensou, fez do livre. Rafael vai fazer a batida! Chama que ele vem! Gol! Do retiro! Sem pressa os pequeninos, vem-se por 4 a 0. Aí no lance pro Rafael Juro, não tem impedimento. Rafael entrou, vai fazer o quinto, fez o corta-luz, ajeitou, bateu! Chama que ele vem! Gol! Do retiro! Desce os pequeninos, Pedro Castro, põe pra correr. Lançamento longo, na direita. Rafael Gomes, ganhou o cruzamento feito. Rafael Juro vai fazer a batida, salva o goleiro. Voltou com o Rafael Gomes! Pra fora não, foi entrando! Chama que ele vem! Gol do retiro!